Solicito que os deputados possam registrar suas presenças, por gentileza. Declaro aberta a primeira reunião especial da Comissão Extraordinária de Turismo e Gastronomia da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que os senhores e senhoras deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando a presença se foi computada. Então, está devidamente computada o deputado Cristiano Silveira, deputado Greco da Fundação e deputado Mauro Tramontes. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. Finalidade da reunião. Esta reunião se destina a eleger o presidente e vice-presidente desta comissão. Registra-se as candidaturas do deputado Mauro Tramontes para presidente e para vice-presidente deputado Bosco. Por se tratar, então, de um assunto de interesse, haja vista que, sou candidato à presidência da comissão, passa a presidência ao deputado Greco da Fundação para conduzir o processo de votação para o cargo de presidente. A presidência submeterá as candidaturas à votação pelo processo nominal, em conformidade com o artigo 259, combinado com o inciso VI do artigo 9º do Regimento Interno. Será eleito o candidato à presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato à vice-presidente que também obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Mauro Tramontes para o cargo de presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Eu voto no deputado Mauro Tramontes para presidente. Como vota o deputado Mauro Tramontes? Eu voto em Mauro Tramontes para presidente. Este deputado grego da Fundação também vota, sim, na candidatura do deputado Mauro Tramontes para presidente. Encerra-se a votação. Proclamo eleito para presidente o deputado Mauro Tramontes, a quem passo a direção dos trabalhos. Obrigado, obrigado, deputado Cristiano. Obrigado, deputado grego da Fundação. A presidência vai dar início, então, ao processo de votação para o cargo de vice-presidente desta comissão. Em votação, a candidatura do deputado Bosco ao cargo de vice-presidente. Como vota o deputado Cristiano Silveira? Voto no deputado Bosco. Como vota o deputado grego da Fundação? Voto no deputado Bosco. Eu, Mauro Tramontes, também voto no deputado Bosco para vice-presidente. Encerra-se a votação. Então, proclamo eleito para a vice-presidência o deputado Bosco da Fundação. Como o deputado Bosco não se encontra aqui, se encontra em Uberaba, a presidência informa que nós vamos dar posse para ele, como vice, na próxima reunião. Na próxima sessão aqui, da reunião extraordinária, a gente vai dar, então, a posse para ele na próxima quinta-feira, se Deus quiser. Passo novamente. A presidência é o deputado grego da Fundação. É com alegria e satisfação e honra que declaro em passado, como presidente, o deputado Mauro Tramontes, a quem devolvo e passo a direção dos trabalhos. Obrigado. Eu só queria usar a palavra rapidinho. Boa tarde a todos e a todas. Hoje nós comemoramos, então, a nossa recondução como membro e presidente desta Comissão de Turismo e Gastronomia, na qual realizamos aqui diversos trabalhos, especialmente para a valorização dos setores que foram aí muito impactados com a pandemia na época, mas que hoje retornam aí com toda a força e superação. Como presidente da Comissão de Turismo e Gastronomia, nós tivemos muitos debates sobre as riquezas dos nossos destinos turísticos, a nossa imensidão de sabores da cozinha mineira, a elevação aí dos produtos mineiros no cenário nacional e internacional, como nossos diversos queijos premiados, doces, azeite, cachaça, cerveja, cerveja artesanal, vinhos e outras maravilhas, como destaque não só na gastronomia, mas, sobretudo, na economia do nosso Estado. E durante os trabalhos da Comissão, nesta última legislatura, permitimos que o Parlamento fosse palco de valorização e interlocução dos setores e, com o apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, conseguimos números elevados e também inesperados para o setor. Foram mais de 100 mil empregos gerados só no ano passado no setor de turismo e gastronomia. Contamos ainda com a participação de entidades dos setores que nos fortaleceram com debates produtivos e a confiança em nossas ações, as quais rendo meus agradecimentos pelo apoio incondicional à continuidade desta comissão. Por isso, conto com o apoio dos nossos pares e de todos os atores desses setores para continuar o nosso trabalho na defesa e fortalecimento do turismo e gastronomia e de toda a sua cadeia produtiva, elevando ainda mais os números da economia do nosso Estado com geração de renda e emprego. Quero agradecer aqui os líderes, quero agradecer também o nosso presidente, Tadeuzinho, que, sensível aí, confirmou que a nossa Comissão de Turismo e Gastronomia iria continuar. da importância que ela tem, da importância que ela pode ter ainda e o que ela pode proporcionar. Ela foi feita no dia 4 de fevereiro, no dia 4 de fevereiro de 2019, quando nós demos aí a ideia que, se fizesse essa Comissão de Turismo e Gastronomia, haja vista que um Estado como esse, que tem um turismo maravilhoso, uma gastronomia, aqui é a melhor do Brasil, não tinha uma comissão específica sobre isso. Então, com essa comissão agora e com esses pares que nós temos aqui, com a nossa equipe aqui, eu quero destacar o nosso querido Bosco, nosso querido grego da Fundação, nosso querido Betinho Pinto Coelho, nosso querido Cristiano Silveira. Tenho certeza que, mais uma vez, nós vamos brilhar aí no cenário estadual e podemos brilhar muito mais também no cenário nacional, referente às ações que nós teremos aqui e os projetos. Então, nós contamos com todos aqui. Bom, sendo assim, eu agradeço e passo aí a palavra. Pois não? Desculpa, porque achei que se você encerrar, eu gostaria também de... Pois não, fica à vontade. Deputado Cristiano. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Primeiro, eu te cumprimento pela eleição como presidente dessa comissão. Cumprimentar também o deputado grego, o deputado Bosco, que nos faz presente, mas acabamos de elegê-lo como nosso vice-presidente aqui da comissão. Então, só dizer, presidente, que como membro da comissão nessa legislatura, não fui na legislatura passada, queria dizer que a V. Exª pode contar com o nosso trabalho, com o nosso apoio. Como todos aqui sabem, eu sou oriundo de uma região turística, que é a região de São João del Rey, Tiradentes, o Campo das Vertentes. Então, a gente tem aí uma vivência, uma experiência, viemos de um lugar onde o turismo, ele realmente é relevante, do ponto de vista especialmente econômico, para o Campo das Vertentes. Então, eu quero trazer um pouco esse debate, as reflexões, a gente pautar os desafios, mas também falar de avanço. Hoje, o governo federal do presidente Lula, a gente tem aí o turismo que passará a ser uma agenda novamente relevante, enquanto a agenda de desenvolvimento no nosso país. E a gente precisa aqui fazer algumas discussões de qual é o modelo que nós queremos de turismo em Minas Gerais. Um Estado que tem tantos patrimônios tombados pela Unesco, um Estado que tem vários parques nacionais, parques estaduais, um Estado que tem uma gastronomia, uma arquitetura inigualável, que foi eleito o segundo destino preferido dos turistas no Brasil, não pode ter o turismo como uma prioridade secundária. Por que eu digo isso? Que, desde a última reforma administrativa aqui na casa, quando houve a fusão da Secretaria de Turismo com a Secretaria de Cultura, eu já naquele momento, em diálogo com o Belo Horizonte, com o Conventions Bureau e outros setores ligados à área do turismo, a gente já tinha uma preocupação de sobreposição de competências ou prioridades. não que haja conflito, de forma alguma. A cultura, vez e outra, através dos eventos, das atividades culturais, fomenta o turismo de cultura. Agora, isso seria restringir o turismo a somente um modal de turismo. Nós temos que falar, falo do meu lugar, São João do Rei, do turismo religioso, é só lá na Semana Santa para ver o que acontece com a nossa cidade. Hoje eu estou para dizer que a Semana Santa leva mais turistas do que o Carnaval São João do Rei. Então, é muito forte. Você tem o turismo de negócio, você tem o turismo de aventura, você tem o turismo de natureza. Então, eu sempre tenho dito aqui que o turismo, para mim, está mais na lógica do desenvolvimento econômico do que alguma ligação condicionante com a cultura, em específico. Então, acho que a outra oportunidade, já que o governo vai encaminhar para cá novamente reforma administrativa, eu disse hoje na rádio Super, pela manhã, na entrevista que eu concedi, que eu defendo que a gente faça novamente a discussão de qual é o local mais adequado para a Secretaria de Turismo. Veja que aqui na Assembleia, o turismo nunca esteve ligado à Secretaria de Cultura, esteve ligado à Comissão de Indústria, Comércio e Desenvolvimento. A Assembleia, entendendo a importância do turismo e da gastronomia, reedita agora, novamente, a Comissão Extraordinária. Olha como o Poder Legislativo tem a compreensão da importância do turismo, que ele estava junto com outras áreas ligadas ao desenvolvimento econômico, e a gente está dizendo, a mesa está dizendo, os deputados estão dizendo que é importante o turismo ser tratado de uma maneira diferenciada. Ora, se o governo está disposto a criar novas pastas, inclusive uma Secretaria de Comunicação, não sei para quê, inclusive dobrar o orçamento para isso, nada melhor do que ter de volta uma pasta, que seria a pasta do turismo, para colocar no lugar de importância e de relevância dessa pauta, desse debate, uma Secretaria específica, para que haja o orçamento específico, para que haja as políticas próprias, para que esteja em sintonia com o Ministério do Turismo, porque lá em Brasília não tem o Ministério do Turismo com cultura, é Ministério do Turismo aqui, é Ministério da Cultura ali. Então, acho que o Estado precisa estar mais alinhado com uma agenda, com uma pauta nacionalizada. Por isso eu vou fazer essa defesa, vou reapresentar, como fiz na última vez, da discussão de reforma administrativa, a importância da desvinculação e da criação de uma Secretaria específica para atividade turística em Minas Gerais. Repito, não pode ser relevado a uma agenda de segunda categoria, de uma importância lateral, precarizada. Precisa estar na ordem do dia, na lógica do desenvolvimento econômico. O que o deputado Mauro Tramonte falou agora há pouco para nós aqui? Que foram gerados mais de 100 mil empregos no setor de turismo. Então, gente, não tem racionalidade nenhuma. O governo não precisou de uma Secretaria de Comunicação para comunicar com o povo de Minas Gerais. Tanto que, inclusive, foi eleito em primeiro turno. O que justifica, então, criar uma burocracia, uma estrutura e uma pasta com orçamento, segundo informações que a imprensa teve com o lado, com orçamento duplicado de investimento, enquanto o que é necessário, relevante, é a interesse do bem do povo de Minas Gerais não tenha o mesmo tratamento. Portanto, eu acho que nós aqui da comissão precisamos avançar no debate de qual modelo realmente de turismo e como isso é prioridade ou não na agenda de trabalho do governo de Minas Gerais. Obrigado, presidente. Pois não, deputado Grego. Obrigado, presidente. Cumprimento também o delegado Cristiano Silveira. Parabenizo o deputado Bosco por ter sido escolhido, eleito, como vice-presidente dessa importante comissão. Essa comissão tem uma importância tão grande que, para muitos, que parecem assuntos irrelevantes, presidente, foi através de um trabalho incansável desta comissão na legislatura passada, por exemplo, resgatamos a importância do taxa de cobre no uso da cozinha mineira, que era acusado por alguns setores como um produto transmissor de doenças, de infecções. E foi através de um trabalho desta comissão que ficou provado que o taxa de cobre não transmite nenhum tipo de doença e que faz parte do nosso patrimônio. nos chamam de gastronomia, mas Minas Gerais é um estado de uma culinária tão sui generis que eu aqui, presidente, acho que temos que tornar o termo cozinha mineira um patrimônio imaterial do estado de Minas e do brasileiro, como tem a cozinha mediterrânea. Ninguém fala de gastronomia mediterrânea, fala de cozinha. E em Minas Gerais nós temos uma riqueza. E eu tenho certeza que, com o senhor à frente dos trabalhos, com o Bosco como vice, Cristiano Silveira, e a minha presença, além dos demais suplentes, deputada Ione Pinheiro, Gustavo Santana, o próprio deputado Oscar, Mário Henrique Caixa e a Leninha, juntos, vamos fazer e nos debruçar nessas reflexões para nós fortalecermos, como o senhor mesmo disse, esse setor que foi um dos mais afetados durante o período da pandemia. Tenho certeza que juntos vamos elevar ainda mais a cozinha mineira aos patamares que ela merece alcançar. Contem comigo, com o meu empenho, e trago toda a experiência lá da Zona da Mata Mineira para contribuir com essa riqueza da diversidade do nosso Estado. Um forte abraço. Obrigado a todos. Obrigado, deputado. Destacar também que nós temos aqui, como os nossos suplentes, o Gustavo Santana, o deputado do Gustavo Santana, o deputado Oscar Teixeira, o deputado Mário Henrique e o deputado da Leninha. O pessoal da Frente da Gastronomia também está em apoio a nós. A gente agradece que estão presentes, que também representam aqui a Frente da Gastronomia Mineira. Não podemos deixar de destacar. Quando falamos em turismo, sabe, Cristiano, a gente tem que pensar em várias coisas. Por isso que a gente precisa de outras comissões. Porque quando a gente fala em turismo em si, o turista pensa assim, será que chegando lá, aonde que eu chego, eu vou ter segurança? Nesse local, nessa cidadezinha que eu quero passear? A gente tem que pensar também na segurança do turista. O turista fala, eu vou ter estrada para chegar em tal local, tudo bem, vai ser legal a estrada. A gente tem que pensar na mobilidade do turista. Quando falam, será que eu vou ter um hospital, um posto de saúde para ser atendido, se algum filho meu, alguma esposa passar necessidade, alguma coisa, se atendimento, ou eu mesmo. Então, a gente tem que ter também a saúde. Então, tudo isso gira muita coisa. O turismo é só o turismo. Você tem que pensar em fazer que o turista venha, que o turista conheça o nosso estado, mas que ele tenha condições de chegar em uma cidade, ele ter a segurança, ele ter uma estrada para chegar, ele ter um posto de saúde bom para ser atendido. Então, a gente tem que pensar em todos os sentidos, de turismo em si. No tacho de cobre, nós tiramos essa, em uma audiência pública, e nós conseguimos fazer aprovação. Nessa lei aí, vamos ver a mudança. Foi em uma audiência pública. E a importância dessas audiências públicas, a gente traz aqui, nós já trouxemos do queijo, do vinho, do leite, da cachaça, de uma infinidade. Nós participamos de várias feiras, nós participamos de várias exposições, nós fizemos também, participando com o turismo, com a gastronomia, com a nossa comissão. E essa comissão, ela só tende a crescer. Por isso que eu acho que ela está aqui em boas mãos, todos nós, e nós gostamos muito que vocês pudessem, gostariam muito que vocês pudessem passar muitas ideias, Cristiano, muitas ideias, e também ao Bosco, e todos os outros aí que estão na nossa comissão, porque esta comissão é uma comissão que gosta de trabalhar, que ela vai para frente, que ela realmente expõe aí o que a gente precisa e busca o que o setor precisa. Porque o setor foi muito prejudicado, nós lutamos muito aqui na época de pandemia, foi muito sofrido. A gente sabe o tanto que é sofrido, o tanto que as pessoas nos procuravam, falam, meu Deus do céu, eu não tenho o que fazer, eu não tenho mais o turismo, eu não tenho mais a gastronomia, acabou tudo. Mas não, vai mudar, como de fato está realmente mudando. Bom, indago se alguém quer fazer mais uso da palavra. Fique, então, fixado às reuniões ordinárias, que serão nas quintas-feiras, às 16 horas. Perfeito? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de parlamentares, convoca os membros para a reunião ordinária, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.